Você tá me evitando, quando eu vou agarrar você, você não quer deixar a minha se agarrar. Eu fico olhando, eu não aguento que eu quero agarrar. Eu quero agarrar você, eu quero agarrar você, porque você é muito linda, muito gostosa. Eu quero ficar agarrado com minha cachorra, ela não deixa. Você deixa nada, Mel. Olha você aí, Mel, tá vendo, Mel? Você é linda, Mel? Você é linda, Mel. Mel, 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 linda. Tem uma carro aberto. Eu disse assim, você aperta essa cachorra, rapaz. Você dá muito beijo nesse neném de impeto. Você beija esse neném, rapaz. Eu digo um beijo. Um beijo, mas que ela não deixa. Que ela me empurra, ela me empurra. E eu me jogo em cima dela, assim. Eu que em cima dela, aperto ela. Beijo. Beijo. Mas ela me empurra. Ela não gosta muito, não. Eu dou em cima dela. Faço ela de travesseiro. Mas ela me empurra. Quem empurra? Tá mentindo? Não tá mentindo nada, não. 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 Ela me empurra, gente. Ela mesma que tá aqui no Facebook. Ela me empurra que eu ficar beijando muito ela. Que ela não gosta, ela que ela faz assim. Sai. Você faz e sai. Você faz e sai, Mel. Você faz. Você faz e sai, né? Tô mentindo, né? É, Mel. Aí me dê um beijo. Não me dá. Já tá em pânico aí, ó. Ela é assim, paniquete. Ela não me diga. Ela não quer brincar comigo. Ela não quer brincar comigo. Ela não quer. Ela não quer. Ela não quer. Já enjoou. Já cansou, ó. Como ela é? Aí, ó. Ela tá de mal humor, já. Fica agarrando ela lá. Ela tá de mal humor. Daí é o que ela se manda correndo, ó. Eu que tô segurando. Eu vou segurar. Quando eu vou deixar. Ela fica aí. Aí, ó. Olha ela me empurrando aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Ó, me empurrando. Melri. Eu falo tão bem de você. Que você é meu amor. Você me empurra. Você me empurra, Mel. Você não me ama, Mel. E também é um beijo. Quem é meu beijo? Não ganha aí, ó. Eu não ganho beijo. Se eu ganhar um beijo, eu paro. Tudo. Eu vou pra lá, pra fora. Eu paro. Mas só que eu ganho um beijo. Se eu não ganhar um beijo, eu vou ficar dormindo aqui em cima de você. Eu vou sair daqui. Eu vou dormir aqui. Vamos lá sair. Que eu não ganho beijo nenhum. Não ganho beijo nenhum. Eu vou ficar aqui em cima. Hum, hum, hum. O barrigão tá de barrigão. Tá de barrigão. Tá de barrigão. Ela é barrigão. Ela tá de barrigão. Ela tá de barrigão. Ei, Mel. Deixa eu dormir. Bora na rua. Bora. Bora nós dois. Só nós dois. Vixe, fazer. Comprar. Bora. A ração vai acabar. Eu tenho que sair pra comprar a ração. Quem tá comendo a ração de teu? Quem é, Mel? É você, Mel. Eu vi, Mel. É você, Mel. Ó, teu valeu. Vou comprar a ração. Também não vou levar ninguém. Se a pessoa não me deu um beijo... É só que eu não beijo a outra. Hum?